Mendoza, nessa reta final de campanha, muitos boatos sendo propagados, tanto de um lado quanto de outro. Então, qual é a tua avaliação sobre isso? Primeiro, não são boatos. Na verdade, são fatos. A questão do aborto, quem colocou na campanha, como tema de campanha, foi o PT. Através do programa do PT, que é o partido de Dilma, e ao mesmo tempo do Plano Nacional de Direitos Humanos, no item número 3. Então, se alguém colocou o tema aborto na campanha, foi o próprio PT. E, ao mesmo tempo, Dilma já tinha declarado a favor do aborto e agora mudou de posição. Para mim, o mais grave do que discutir o tema é a mentira. É você ter uma posição hoje e amanhã, por conveniência exclusivamente eleitoral, mudar de posição. Isso, para mim, é inaceitável. Hoje estamos vendo aqui, mais uma vez, diversos parlamentares nas ruas, divulgando o nome de Serra. Isso tende a ganhar ainda mais corpo a corpo nesses últimos dias aí de campanha? Sem dúvida. Pelo menos da minha parte, eu estou totalmente dedicado à candidatura de Serra nesse segundo turno. Eu cumpri minha etapa defendendo, evidentemente, toda a chapa majoritária no primeiro turno e me colocando como opção para deputado federal, me elegi, graças a Deus, e ao povo. E agora, minha missão é trabalhar por Serra, presidente, que é o mais preparado, mais qualificado e tem compromisso de levar adiante as grandes obras, importantes obras, em favor de Pernambuco, como, por exemplo, a refinaria de petróleo, a BR-101, a sua conclusão, a 104, a Ema Obrás, que não saiu do papel, entre outras ações que são extremamente relevantes para o futuro econômico e social do nosso Estado. Foi divulgada essa semana uma carta compromisso de Serra para Pernambuco. E o que garante que todos esses compromissos serão cumpridos, de fato, caso ele venha a vencer a eleição? Duas coisas. Primeiro, a credibilidade do candidato. Serra sempre foi um homem que cumpriu compromisso. À medida que assume compromisso com o povo, ele cumpre com o seu compromisso. E ele é um excelente gestor administrativo, público, nas várias missões que ele já cumpriu, como ministro da Saúde, como ministro do planejamento, como governador de São Paulo, como prefeito da capital do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Serra sempre foi um realizador. E ele vai realmente levar adiante as grandes obras, as grandes e importantes ações que são fundamentais para o desenvolvimento de Pernambuco. num ritmo muito mais eficiente, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento de Pernambuco.